Começando Mais uma live terapêutica Começando Vamos entrando Vamos entrando, vamos ficando à vontade Vai começar Mais uma live terapêutica Comigo Boa tarde, Eugênia Todo mundo pulando Ânimo Vamos começar mais uma live terapêutica E eu espero que você esteja muito bem Que você esteja animada Animado para estar aqui comigo Porque eu tenho certeza que a noite Vai prometer a tarde Ou amanhã Caso você esteja vendo aí do Japão Da China, não sei Enfim Sou Erick Pereira Coach Hipnoterapeuta Todas as terças Às dez da manhã Quinta às vinte horas Eu estou ao vivo aqui no meu Facebook Para uma live terapêutica Talvez você esteja aqui comigo ao vivo Se tiver manda um oi Para eu saber que você está aqui E talvez você esteja me ouvindo aqui Numa reprise Num dia seguinte Ou ouvindo em forma de podcast Já que depois que a live acaba Nós pegamos ela Extraímos o áudio E colocamos em várias plataformas Já que as pessoas gostam muito de ouvir Hoje eu quero fazer um mergulho com você Com algo que eu chamo de dores invisíveis Dores que nós sentimos E que pessoas diferentes Dão nomes diferentes Cristina, muito boa noite Começou aqui o problema do meu celular Maravilhoso Que eu olho aqui e vejo Faço a live Mas não vejo as pessoas entrando E tenho que olhar na parte de baixo Isso aqui é uma coisa incrível Monique Boa noite Muito boa noite Sejam todos muito bem-vindos Vamos lá Olha só A grande ideia aqui de hoje É eu poder explorar com vocês Aqui um pouquinho Do que acontece aqui dentro Dessa nossa mente careca Da minha pelo menos Boa noite Cristina E para que vocês possam Aos poucos ir Trabalhando a ideia De por que nós às vezes Não estamos bem Tem disso que nós não estamos bem E às vezes nós sentimos dores Que elas realmente são fortes Mas elas podem tanto ser físicas Quanto emocionais E nós nos perdemos Sem saber De repente eu acordo Numa terça-feira qualquer E começo a sentir dor Em alguma parte do meu corpo Ou de repente eu começo A sentir angústia Ou eu sinto uma tristeza Fora do comum E eu não sei Bem como lidar com aquilo Claro que tem muitas pessoas Que eu já trabalhei com dores invisíveis E você vai entender logo O que eu quero chamar de dor invisível aqui E a maioria dessas pessoas Antes de procurar Um tratamento Como o meu Na área da hipnose Ou com psicólogo Vai direto ao médico E diz às vezes Estou sentindo falta de ar Estou ansioso Estou angustiado Estou com pensamentos obsessivos Não durmo direito Enfim As pessoas aqui começam Com uma série de coisas na cabeça Achando que aquilo é físico Porque quando nós sentimos mais ansiedade É o corpo primeiro afetado E elas acham que de repente Uma pastilha com água Vai resolver Ou uma dieta Ou qualquer coisa tradicional Vai resolver E quando eu falo Em dores invisíveis Eu quero muito chamar atenção Para o que algumas pessoas Chamam de dores da alma Dores que são muito internas Eu como terapeuta Eu gosto muito de pensar Que quando eu falo dessas dores Eu estou falando de dores Que estão de alguma maneira Alojada Lá no inconsciente Lá dentro Lá no fundo do azul escuro Da mente E que de alguma maneira Essa dor Que algumas pessoas sentem Que eu também já senti Elas são dores Que elas machucam Tanto ou igual Uma dor de sofrer um acidente De automóvel Ou de cair um tombo E realmente Perder alguma função do corpo Eu estou falando de coisa grave mesmo Estou falando de dores Que deixam as pessoas Muito mal Antes um pouco de eu entrar No mergulho da dor Eu quero que vocês compreendam Aqui junto comigo Que o meu trabalho Ele é 100% terapêutico Então eu faço hipnoterapia Coach Programação neurolinguística Eu olho a maior parte Não todos Mas a maior parte Dos problemas Dos desafios Que chegam até mim Como problemas De ordem emocional A maior parte Por que não são todos? Porque existem muitos casos Que eu ouço Avalio E falo Realmente isso é caso médico É caso psiquiátrico Nem tudo Eu olho e falo Uau! Manda que eu resolvo tudo Porque eu não tenho esse dom A maior parte das coisas Como as pessoas já me conhecem Vem de fundo emocional Então nós vamos trabalhar Mas o que não é Tem que ser para aquele profissional Que lida exatamente com aquilo Ok? Isso para ficar muito claro Porque quando se fala em dor Eu acho que é uma coisa Tão sensível Tão minucioso Porque as pessoas Vendem a ideia da dor De uma maneira complexa Eu vou contar uma coisa para vocês Quando eu fiz A minha cirurgia no pulmão O médico fez em mim A minha cirurgia Eu senti uma dor tremenda Tão complexa Tão dolorida Que o ar chegava a faltar Eu me sentia super mal Eu não conseguia descrever Nem para a minha mulher Que estava ali Nem para a enfermeira Nem para o médico O quanto era doloroso Eu lembro do José Ribeiro Estar comigo Um pouco antes da primeira cirurgia Eu fiz duas E eu não conseguia E ele falava comigo Relaxa Ouça a minha voz E eu olhava para o lado E minha vontade Era pegar um pedaço de ferro Para bater nele Cala a boca Eu não quero ouvir nada Porque eu estou com muita dor Ok Essa é uma dor física Quando nós pensamos Numa dor emocional Eu acredito Eu Nem todos acreditam Que essa dor É a mesma coisa Exatamente como se fosse Uma dessas dores físicas É uma dor Complicadíssima É uma dor Que realmente Mexe com a gente A um nível Que nós nos perdemos E não conseguimos Trabalhar direito Eu penso Que independente De onde você sente ela Eu sinto ela no estômago Eu sinto ela no peito Com uma ansiedade Eu sinto a minha cabeça dolorida Eu sinto todo o meu corpo doendo Pode ser uma fibromialgia Ou pode ser qualquer outro tipo de dor Para mim Depende Não existe A minha dor é mais forte Que a da Paula Ou do João Do Pedro Do Manuel Da Maria Cada um sabe Qual é a intensidade Daquela dor emocional De acordo com os filtros Que ela tem De acordo com a resiliência Que ela tem De acordo com o que ela vai enxergar O mundo da maneira Que ela enxerga Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu falo de dor invisível É mesmo aquela dor Que muitas vezes Nós não conseguimos descrever Nós chegamos aqui e dizemos Eu não sei o porquê Eu tenho uma dor Eu tinha uma cliente Que estava com uma dor no útero Por exemplo Ela fez todos os tipos de exames Imaginários E o médico disse para ela Isso só pode ser emocional Isso é coisa da sua cabeça Você não pode estar com essa dor E aí fomos investigar E descobrimos Que aquela dor era emocional Entende? Quando eu falo dor invisível Não é só porque invisível Parece que a gente não está vendo E é isso É a dor da alma Nós não estamos vendo ela Mas ela se manifesta De alguma maneira Na nossa vida No nosso dia a dia Ela se manifesta De uma maneira tão poderosa Que nós sentimos ela Eu lembro de uma época Que eu era moleque Sei lá Dez, doze anos Quem é brasileiro Vai entender melhor isso E minha mãe Ela tinha altas dores de cabeça E enxaquecas incríveis E eu lembro que ela cortava batata Em rodelas grossas Colocava na cabeça E amarrava um pano na cabeça E ficava deitada no sofá Segundo ela Aquilo ajudava a neutralizar a dor dela Eu nem sei se é real ou não Eu só percebo que Teve uma fase da nossa vida Que era uma fase menos boa Que minha mãe tinha imensas dores de cabeça Porque ela tinha um marido alcoólatra Eu tinha um pai alcoólatra Um padrasto, né? Que não conseguia resolver coisas Não tinha pulso firme Com o amigo e com os filhos Não tinha pulso firme Com o trabalho Com as finanças Com a vida E ela tinha que pensar em tudo Tudo era ela Tudo ela tinha que resolver Então o lugar que mais atacou A minha mãe foi aonde? Na cabeça Pensar demais Resolver demais Então ela não dormia demais E era... Acabava que era muito complicado Eu tô vendo o Miguel Agora que eu vi aqui O meu celular aqui Eu não consigo enxergar Escrevendo qual é a pior dor do mundo Miguel Não sei te responder qual é a pior dor do mundo Mas eu acho que a pior dor do mundo É aquela que dói forte Eu acho que não existe a pior dor do mundo Cada um é uma coisa Eu tenho uma cliente que perdeu um filho E pra ela ela disse que é a pior dor do mundo E eu perdi um filho também E eu mesmo assim não acho que é a pior dor do mundo Então é muito relativo Então é muito relativo Não sei se eu respondo aqui Mas eu acho que é relativo A ideia que quando minha mãe tava dessa maneira Na minha... Naquela época eu não entendia nada Depois de anos eu comecei a pensar e perceber Que isso tava muito ligado A esse monte de preocupações que ela tinha A esse monte de ter que pensar Ter que resolver Ter que fazer mil coisas ao mesmo tempo E com essa muita coisa ao mesmo tempo Acabava que ela não conseguia Deixar de ter aquela dor Ela sempre tava com dores de cabeça Enxaquecas E é incrível Porque ela precisava de escuro Ninguém podia falar Ninguém podia conversar É como se de repente Ela tinha que desaparecer, né? Isso era mesmo brutal A Jona tá dizendo assim Essa dor invisível pode ser comparada A um novo vírus Dói, corrói, mata, faz estragos imagináveis Eu não sei Depende do que você tá falando É assim O vírus, por exemplo, lá fora Foi muito boa a sua pergunta Eu não tenho nenhuma dor Em relação ao vírus Porque eu não tô doente Eu entendo o que você tá dizendo Mas pode ser Pode ser comparado A dor invisível Quando eu digo dor invisível É algo que cria um impacto em você diretamente Se o vírus tá criando esse impacto Por exemplo, em mim tá criando um impacto Tá criando um impacto financeiro Meus projetos alguns estão parados Porque não depende do online Depende do presencial A clínica do Funchal Tem uma pilha de gente querendo atender E não dá pra eu poder ir lá atender Porque eu não tenho o que fazer Então assim, é meio complexo isso, né? Então o vírus tá me atingindo Eu sinto alguma dor por isso? Pode se sentir Sabe que de vez em quando Eu adoro falar de mim De vez em quando eu sinto angústia Eu me sinto angustiado Eu olho pra tudo E penso Caramba, mas eu acho que eu não me sinto tão angustiado Como muita gente Porque 80% do meu trabalho já era online Eu já fazia muitas sessões online Eu tinha tudo muito preparado pro online E agora eu tenho preparado mais coisas É claro Tem gente que fala pra mim Nossa, agora com Covid Você tem postado um podcast por dia, né? Não! Essa proposta começou dia 1º de dezembro Desculpa, de janeiro Não sei se alguém aqui lembra Então não tem nada a ver com Covid O que eu tenho feito Os artigos As produções Os discursos Já existiam antes É igual o Miguel O Miguel é cheio de coisa online Ele tem coisa online do ano passado Do ano retrasado Ah, agora tá fazendo porque Não! Não é essa dor Que tá fazendo ele produzir mais, né? Pelo menos ele Eu posso falar que eu conheço Mas é porque nós já fazíamos Agora Eu acabo tendo de vez em quando Uma certa angústia Por querer fazer coisas Mas eu paro muito, Joana Joane pra todos E penso assim Não dá pra fazer Tá tudo certo Eu tenho que entender Que isso não dá pra fazer agora Eu vou ter que esperar E vou ter que fazer depois Vou ter que fazer numa outra hora Nesse momento não dá Ponto final e acabou E tem que ser dessa maneira Não tem outro jeito Quando eu começo A analisar a ideia Que nós temos De sentir essa dor Eu gosto muito de pensar Mas é eu E eu quero muito que vocês pensem aí Que tudo que nos acontece Não nos acontece do acaso Eu não acordo numa terça-feira qualquer Ou numa sexta-feira E falo Meu Deus, algo está acontecendo Eu acho que nós vamos somatizando coisas E essas coisas em algum momento Vai disparar dentro de nós Uma situação menos boa E é muito importante a gente perceber isso Para quando você tiver algum tipo De problema emocional Você poder perceber O que que você vem acumulando Dentro de você O que que está acontecendo Dentro de você Para você sentir isso Só completando A Joana está falando A comparação É o vírus não se vê A olho nu Opa Peraí que a Ana escreveu A olho nu da alma Ok? Sim Eu concordo com vocês A Ana está dizendo A minha dor invisível É a depressão Pode ser comparada Com uma guerra Uma guerra interna Cruel Devasta Tudo Concordo Mas a grande questão aqui Para a Ana Para a Joana É eu olhar O que está acontecendo E como aquilo foi criado A Ana está falando de uma depressão Essa depressão não aconteceu agora É uma depressão que vem acontecendo E aí quando eu pego Imagina gente Talvez esse vai ser o melhor exemplo Não sei se eu Deixa eu escolher alguma coisa aqui Para ser um exemplo Bom aqui para mim Vou pegar esse bloquinho Imagina que esse bloquinho aqui Tem várias páginas amarelas Ok? Está todo mundo aqui vendo Certo? Agora Isso aqui por exemplo É a depressão da Ana Vou usar a Ana de exemplo Mas pode ser a minha angústia às vezes A ansiedade de alguém O medo A dor de cabeça Qualquer coisa Isso aqui É o todo É o que ela chama de depressão É o que eu chamo de angústia É o que outra pessoa chama de ansiedade Mas na verdade Isso aqui não é composto por um bloco Ele não é inteiro Ele é composto por fases Então aqui ó Essa parte que eu estou tirando aqui agora Eu vou colocar aqui de lado De repente para alguém É a questão da vida não ser exatamente como aquela pessoa quer Pode ser a insatisfação Isso aqui pode ter sido o namorado ou a namorada Lá do colegial que te desprezou Entende? Estou dizendo isso de modo geral Para a minha vida Então eu vou tirar daqui Se eu for tirar cada parte dessa aqui Eu vou chegar provavelmente ao papel final A nada Então o que tudo que está aqui junto É uma composição É um conjunto A palavra melhora É um conjunto de coisas Que fazem eu sentir Qual que é a minha ideia aqui? É fazer que vocês percebam Que a dor de cabeça não é a dor de cabeça A tristeza não é a tristeza Atenção A ansiedade não é a ansiedade A dor nas pernas não é a dor nas pernas O nosso comportamento Na minha concepção Deve ser analisado com mais prioridade Para que você possa perceber Do que está sendo feito esse conjunto de coisas Eu pego um bolo de chocolate Eu vou falar do final para o começo E experimento e falo Que delícia Eu por exemplo não tenho um paladar De falar assim Hummm Tem nozes aqui Nozes gregas A Paula Eu cozinho muito Então as vezes eu cozinho E ela Hoje eu fiz um omelete Por exemplo No almoço E nós comemos E ela falou Você colocou açúcar? Porque ela percebeu Que eu coloquei açúcar Tipo ela Pode não ter gosto Ela Oréganos Ela percebe o paladar Eu não tenho esse paladar Mas imagina um bolo desse Então o bolo é o problema É a dor invisível E aí nós vamos tirando aqui Fermento Ok Glacê Sei lá Chocolate Ovos Farinha Açúcar Água Leite E aí você começa a perceber Do que é composto E nós temos um hábito diferente De falar Estou com dor de cabeça Estou com enxaqueca Eu tenho TPM Parece que é meio Gabriela Foi feito assim Sou assim Não vou mudar Mas se você parar e analisar dessa maneira E você começar a tirar Coisas por coisas Você começa a perceber Percebe que quando alguém chega em mim Por exemplo Sempre tem uma dor forte Eu pergunto muito Começou quando? Eu nunca vi nenhum cliente em 21 anos Falar pra mim assim Ah eu nasci com isso Foi bem assim Eu abri os olhos O médico deu um tapinha na minha bunda Eu chorei E na hora eu falei assim Meu Deus Tá demorando pra ele me dar banho Tô ficando ansioso Ninguém fala isso Nós vamos adquirindo Coisinhas aos poucos E alguns adquirem as mesmas coisas que você E não tem nenhuma questão Por ter talvez uma resiliência maior Por enxergar o fato de uma maneira diferente Por não sofrer por antecipação Por uma série de coisinhas Tá entendendo? Olha minha irmã aqui na live Marcinha Dores invisíveis dependendo do caso Pode ser algo que alguém guarda Precisa tratar essa questão que às vezes Nem sabemos Opa Sumiu Nem sabemos que viram dores Sim Pode ser algo que nós guardamos Não é algo que nós guardamos Com certeza E às vezes nós guardamos algumas coisas pequenas Uma briga Um abuso verbal Um abuso sexual Uma discussão Uma frustração Um momento que você se frustrou por alguma coisa Um ensinamento E aquilo vai dando liga Eu tenho uma teoria Muito minha isso É assim Eu leio tanta coisa E vejo tantos vídeos Talvez eu falo que é minha teoria E eu venho pegando um pouquinho de cada lado E vou chegando aqui Eu acho que todo mundo é assim Mas eu tenho uma ideia aqui Muito clara na minha cabeça Que algumas pessoas vão juntando tudo isso Ok? Vão juntando 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 E dão liga E aí sentem dor E por que que outras pessoas Vão juntando e espalham Vão juntando e espalham? Porque as pessoas são educadas de maneira diferente Então de repente A minha mãe, por exemplo Era uma guerreira Então ela me ensinou de uma maneira Vida E eu comecei a enxergar ela de uma maneira Onde eu comecei a dar menos importância Para alguns fatos Ou seja Coisas que se acumularam Em vez de eu dar a liga Acumular Eu Espalhei Então não sumou Outras coisas Talvez Talvez por exemplo Familiares Eu já Somei Deu a liga E aquilo eu guardei Estão entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Escrevei Sim Não Para eu poder saber Eu tenho uma noção aqui As vezes O dar a liga Quando eu falo As vezes Essa Essa compreensão Sobre o que nós estamos fazendo É muito importante Para você entender Que esse acúmulo Esse conjunto As vezes Funciona assim Para um Para outros não Imagina uma pessoa Que ela foi Cheia de verdades Absolutas Como eu gosto de falar Mas de crenças Onde O pai Sempre disse Para ela Olha eu tenho um amigo Um grande amigo meu Que até da hipnose Ele me fala uma palavra Muito engraçada Ele falava para mim Que na casa dele Ele cresceu Com o pai dele Dizendo Nós não podemos Ter negócio Nós não nascemos Para ser empreendedores Não sei nem Se usava essa palavra Na época Empresários Nós não nascemos para isso Eu vou avisar vocês O pai falando para os filhos Se amanhã Opa Esse meu relógio é doido Se amanhã Nós decidimos Montar uma fábrica de chapéu Certeza Que as pessoas Vão começar naquele Mesmo dia Nascer sem cabeça Imagina o tipo de condicionamento Que ele tem Esse meu amigo Nós já falamos muito sobre isso E ele sempre falou para mim Que tinha dificuldade Em dar passos mais largos Porque Porque ele tinha medo Do que ia acontecer Eu vou de novo usar o Miguel Aqui que estava aí na live O Miguel é um grande amigo Que faz muita coisa É da hipnose Mas por exemplo O Miguel é um cara Que eu não vejo ele de maneira nenhuma Com medo de absolutamente nada Ele é o cara que faz Que arrisca Que acontece Que está cagando se vai dar errado E ele faz Entende? Por que? A educação provavelmente Do pai dele Não foi de Cuidado filhinho Você vai se machucar Talvez foi Eu quero que você vá lá E faça acontecer E ele Mas se eu me machucar Foda-se Levanta e faz de novo Eu não sei Estou aqui chutando Porque eu conheço ele Eu sei que ele arrisca Então eu fico olhando E percebendo Que essas pessoas Fazem mais Fazem menos O que isso tem a ver com dor emocional? É muito simples Você vai entender Tem a ver com um conjunto de coisas Que vão somando Umas pessoas arriscam mais Fazem mais Se atiram mais Outras menos Outras se fecham Outras uma vírgula É um grande problema Pinga água no balde E a pessoa Meu Deus nós estamos morrendo afogado Cuidado Temos que sair daqui Porque aquela gota é tudo pra ela Outra pinga a gota no balde E ela fala Caramba mais uma gota Daqui a pouco nós temos um balde cheio Vamos precisar de um vazio Pra encher mais O jeito que você estimula A sua dor invisível Estimula ela É muito diferente Pra cada um Porque nós somos criados De maneira diferente O brasileiro O brasileiro É diferente do português É diferente do espanhol É diferente as culturas Só depois de morar fora do Brasil E viajar Eu comecei a perceber Como saudade Pra mim É muito diferente Do português É muito diferente Do americano Como o amor É diferente As coisas são diferentes Então até na cultura Muda? A dor? Claro que muda Eu acredito Não estou generalizando Mas eu acredito Eu acho que o brasileiro Por exemplo É muito intenso É muito de E o português Às vezes é mais negativo E eu adoro os portugueses Atenção Senão eu não tinha decidido Morar em Portugal Mas eu acho que eles são Mesmo negativos E eles sendo negativos Se torna aqui um problema Né? Porque eles começam a ver as coisas De uma maneira complexa E esse ver de uma maneira complexa Leva eles muito abaixo Então eles começam a ter dores Mais invisíveis Do que as outras pessoas Às vezes Que vê de maneira clara O fato Que está acontecendo Estão entendendo? Eu olho muito Para como acontecem as coisas Na minha vida E uma das percepções As maiores que eu tenho É que quando eu estou sentindo algo Eu não quero pensar no algo só Eu penso assim O que está me trazendo isso? Porque eu sou terapeuta Mas eu acho que todos nós Somos um pouco advogados Um pouco terapeutas Um pouco médicos Um pouco de tudo Nós somos todos um pouco safados Um pouco sérios Um pouco pai Um pouco mãe Mas homem também Também Como a mãe também É um pouco pai Nós temos muitas versões Dentro de nós Então eu gosto muito De olhar para essa questão Como ela acontece Justamente para eu ir Tirando o novelo Para eu poder olhar Para eu poder entender Aquilo que está acontecendo Estão entendendo? Então quando acontece Um fato com você Quando acontecer Quando você sentir Para e pensa O que antecedeu aquilo? Eu falo muito sobre isso Eu às vezes Não estou de bom humor Eu acordo de mau humor Eu penso Caramba, estou de mau humor O que está acontecendo comigo? Aí eu paro e olho Agora Dormi mal essa noite Tive pesadelos Acordei a noite toda Quatro vezes Cinco vezes Não está explicado Por que eu estou mal Acabou Está fácil Agora eu olho e penso assim Estou mal essa manhã O que aconteceu? Eu dormi lindamente essa noite Ou dormi mal Por que eu dormi mal? E eu começo a puxar o fiozinho Quanto mais eu puxar Mais eu vou entender aquilo Eu tenho atendido muitas pessoas Que estão em sofrimento Sabe o que é estar em sofrimento? São pessoas que talvez Por não terem um propósito De vida mais definido Talvez por não ter mais Clareza mental Vão acumulando O pensamento Vão acumulando Vão pensando De maneira mais acelerada Vão absorvendo os fatos Vão alimentando-se da desgraça E aí elas não conseguem enxergar a vida De uma outra maneira Para elas tudo é muito mal Hoje eu estava escrevendo Um pequeno artigo Sobre o ministro Moro Que saiu O que isso tem a ver? Tem a ver que eu começava a escrever assim Eu nem vou contar todos os detalhes Para vocês vão ver amanhã Mas eu estava falando Muita gente está aqui falando Do Moro Do presidente Do cara da China Ok Você entende disso? Não Então O que adianta eu falar de mil coisas? Está na hora de eu focar em mim Eu tenho que pensar No que está acontecendo aqui Porque de repente Eu me distraio E começo a trazer coisas para mim Que são muito massa E hoje eu cheguei Numa conclusão muito idiota Eu me peguei na sala Almoçando Conversando com a minha mulher E nós estávamos falando Da saída do ministro Da saída do Bolsonaro Se ele é um bom presidente Se ele é um mau presidente E eu falei para ela Caramba, tu percebeu Que vai fazer uma semana Que a gente assina Que a gente entra na CBN Que a gente entra na CNN Que a gente entra na puta que pariu Para ver notícias E nós ficamos aqui discutindo Se foi melhor ter saído Se foi melhor ter ficado O que está acontecendo E nós estamos nos distraindo Com uma informação Que é mais do que negativa Não é que eu não estou preocupado Com a população Porque eu não moro no Brasil A grande questão É que depois eu começo A me sentir mal Com alguma coisa É nisso que eu quero chegar E eu não sei o porquê Mas quando eu estou angustiado E eu penso Peraí Eu começo a olhar sobre o vírus No Jornal da Manhã No Jornal da Tarde No Twitter No Facebook Recebo por e-mail notificações E estou vendo vírus No mundo inteiro O dia todo Vejo notícias negativas Do meu país Vejo notícias Do país que eu estou E dali a pouco A gente está com tantas coisas Na nossa cabeça Que de repente Eu começo a me sentir Menos bem Em alguma situação E não sei associar o que é Claro Eu estou alimentando A mente de pessoas Que só estão falando De desgraça Eu vejo uma pessoa Falar do número de mortos Mas eu não vejo do lado Mostrando um quadro De número de curados Eu vejo as pessoas Falando de problema Mas não vejo a pessoa Falando de solução Estão entendendo? E aí eu olho para cá E penso Caramba, eu já entendi o problema Eu quero entender Como eu posso trabalhar A solução O quanto eu posso Colocar dentro Desse sistema O quanto eu posso Trabalhar para melhorar E aí sim Isso pode fazer Uma diferença Mas se eu ficar aqui Preocupado Com o sistema externo E não me preocupar Com o meu sistema interno Eu vou com certeza surtar Para mim meditar de manhã Para mim fazer meditação Para mim fazer auto hipnose Para mim poder alterar O meu sistema mental É extremamente importante Todo dia É como se de repente Eu pegasse aqui uma Pazinha Sabe? Fosse tirando A craca Aquilo de ruim Isso aqui está mal Vou tirar Isso aqui está mal Só que em vez de eu tirar fisicamente Eu tiro mentalmente Se eu não fizer isso Todos os dias Se eu não encontrar espaço Para fazer Eu estou fudido Hoje eu estava descendo aqui Eu moro em um apartamento De dois andares Estava descendo a escada Devagarinho Porque estava um silêncio Lá embaixo E eu falei a Paula deve estar atendendo E eu desci Depois eu vou apanhar depois da live Vou criar um trauma E por aí vai Mas ela estava um pimentão Porque tinha acabado de fazer exercício Ela está malhando como uma louca E depois disso estava ali meditando Penso que foi nessa ordem E eu olhei ela meditando E subi de volta pensando Engraçado, né? São coisas que às vezes a gente não vê Eu estou meditando aqui Ela não sobe aqui Eu não entro no escritório dela Porque ela está trabalhando Então às vezes a gente não vê O que um outro está fazendo Às vezes a gente vê a pessoa com áudio Eu acho que está ouvindo música A pessoa está estudando Às vezes está ouvindo outra coisa E por aí vai A única coisa que fica aqui na minha cabeça É se todas as pessoas Ou a maioria das pessoas Realmente fazem isso Para Para meditar Para Para fazer auto-hipnose Entende? Para De verdade Verdadeiramente Param Para falar E agora é o meu momento Eu preciso Fazer uma reflexão mais profunda Eu preciso ler este livro E integralizar Conectar Com o meu melhor Eu não sei se as pessoas Têm feito isso Eu não sei se você Que está me ouvindo aqui Me vendo Está fazendo isso, né? Se realmente você está Trabalhando Para que isso Possa acontecer Não sei Ou se de repente Você resolveu dar bitites Como a gente fala em Portugal Opiniões, né? Fica dando bitites em tudo Mas esquece de se fortalecer As nossas dores invisíveis Elas tomam conta de nós E nós nem percebemos Você sente uma dorzinha no braço E mexe Sente na perna E não se preocupa Daqui a pouco Tu tem fibromialgia Tu começa a ter TPM um dia Ou outro Depois você abraça aquilo com o seu Eu tenho TPM Eu tenho Você já sabe como eu fico nessa data É minha Ninguém toma Sai de perto Ela é minha Eu vou ficar Entende? Nós não percebemos Que nós começamos a abraçar essas feridas Essas dores Essas situações E vamos fazendo delas Nossas Como se Ninguém pudesse pegar Ou tocar Ou fazer Porque ela parece Que nos pertence E não é bem assim Dica número 1 Para você Número 1 Número 1 Número 1 Vou te dar 3 dicas aqui importantes Para você tirar isso Primeira de todas Para identifica Eu não estou bem hoje Eu tenho que entender O que está acontecendo Com quem eu falei Por que eu senti isso Em que momento Se eu acordei a isso Se foi da noite Se ontem à noite eu vi alguma série mal Às vezes a gente vê série aqui por exemplo A gente vê séries às vezes à noite E às vezes eu estou vendo uma série com a Paula Que tem morte Que tem alguma coisa E aquilo dá uma sensação má Às vezes a gente fala Nós temos que ver um filme de comédia Chega de séries Onde estão tão negativos Porque a gente vai ficar sentindo mal com aquilo Entende o que eu estou dizendo? Então você tem que tentar identificar Número 1 Identifica o que está acontecendo E depois trabalha naquilo Não adianta também identificar e não fazer nada Número 2 Tão importante quanto a dica número 1 Você precisa além de identificar Ou depois Logo depois de identificar É extremamente importante Que você olhe por ângulos diferentes Aquilo Se eu dormi mal foi por quê? O que que tem acontecido? O que que eu tenho feito nos últimos dias? Talvez nas últimas semanas Quissá no último mês Para eu perceber Se esse acúmulo de coisas Não estão me afetando Porque muitas vezes Nós vamos deixando para resolver Vamos procrastinando Vamos deixando para depois E não percebemos O que está nos acumulando Mas se eu olho para aquilo com mais clareza E trabalho aquilo com mais força Melhor Porque eu consigo saber Aquilo que está acontecendo Número 3 Dica tão valiosa quanto as outras duas E eu acho que até elas combinam Trabalharem juntas Nós temos que entender uma coisa aqui Que para mim parece óbvia E para outras pessoas Parece que não é Prestem atenção Tinha trazido uma água para cá Ah Tá calor aqui Presta atenção numa coisa por favor Se você no seu dia a dia Não tiver As suas intenções Muito bem definidas Qualquer coisa que acontecer Tanto faz Eu sinto em lhe dizer Ou melhor Eu vou até usar outra palavra Eu sinto em afirmar para você Que muitos de nós Não dizendo todos Somos viciados em situações Viciados em confusões Viciados em bilhardice Em fofoca Viciados em conversar demais Viciados em procrastinar Viciados em um monte de coisa Viciados em trabalho Viciados em coisas E quando nós não percebemos Que nós temos que resolver uma questão Ela volta a acontecer E as vezes gente A situação quando ela não é resolvida Ela volta e bate mais forte Igual relação Você não resolve com o seu marido Na sua relação E acha que a separação é melhor E você se separa Pode até ser um namorado O próximo namorado Vai te trazer A mesma situação Talvez de uma maneira aqui diferente Mas para que possa Te ensinar aquela lição E de repente Você não percebe isso E falar Não, esses caras são complicados E vai para um outro cara Uma outra mulher Uma outra relação E quanto mais você muda tudo isso Dentro da sua cabeça Sem resolver lá atrás Você corre um grande risco De ir acumulando coisas Acumulando situações Acumulando, acumulando E chega uma hora que você Tem que resolver Quando para mim Está muito claro as minhas intenções O que eu quero, como eu quero Quando eu defino essas intenções De alguma maneira Eu começo a clarificar a minha mente A minha mente fica mais clarificada Ou seja, eu percebo melhor E eu percebendo melhor Eu ganho algumas ferramentas poderosas Atenção aqui Algumas ferramentas muito poderosas Como autoridade sobre mim Eu começo a me compreender Eu começo a compreender até A minha reação a determinadas coisas Eu começo a diminuir aqui o meu ego E começo a falar Caramba, eu estou errado Caramba, não é dessa maneira Peraí O mundo nem gira ao meu redor Eu achava que era Mas não é Nossa, tem até outras pessoas do lado Que eu tenho que respeitar Ou seja, eu começo aqui A compreender um pouquinho Daquilo que eu ignorava E por que eu ignorava? Porque faltava atenção Não estava claro Não estava limpo Por isso que eu faço sempre A proposta para as pessoas De ou meditar Ou fazer auto-hipnose Ficou estranho, né? Meditar ou auto-hipnose Não foi muito a minha intenção Auto-hipnose ou meditar Porque de qualquer maneira Toda ferramenta que vai fazer você Trabalhar, exercitar a mente Ela de alguma maneira vai Clarificar Eric, tem um segredo único Que você vai me dar e vai falar assim Vai por aqui que funciona? Não! Mas tem Milhões de pequenos segredos Estar mais atento Tomar mais consciência Entrar em transe Trabalhar São pequenos São pequenas mudanças São pequenos hábitos Que você vai mudando Se a Cristina puder colocar aí depois O link do meu livro Nós lançamos essa semana E foi muito boa As vendas, muito bom Os dois outros livros Eu tenho um Que vendeu o recorde em Portugal Foi bom Os 100 dicas terapêuticas Volume 1 E agora nós lançamos Só numa versão online ainda Está tudo fechado, né? A dica 2 e 3 Então nós temos 300 dicas aqui Quem puder adquirir esse livro Ou ler o livro O que eu quero dizer? Que o livro vai te ajudar de alguma maneira Vai enriquecer de alguma maneira Porque são 300 dicas terapêuticas Ah, mas elas vão me ajudar a não ter nenhuma dor Elas vão te ajudar a entender Uma dica vai te ajudar a entender a dor Outra vai te ajudar a entender a essência Outra vai despertar em você a curiosidade de estudar mais Outra vai dizer pra você como é que você age Quando alguém faz algo Outra vai falar um pouquinho sobre perdão E cada dica vai te condicionar Ou te levar a um lugar Que você vai começar a pensar Quando eu comecei a hipnose Eu tinha muita dúvida Até se eu consegui hipnotizar uma pessoa Eu era um cara de muitas dúvidas E a hipnose, os estudos, os mergulhos Fez eu me tornar uma pessoa de certezas Eu comecei a ter certezas sobre uma série de coisas E como eu consegui ter tantas certezas? Porque eu fui clareando a minha mente Quanto mais eu clareava a mente Mais ficava claro pra mim O que eu fazia de bom e de menos bom Qual era o caminho que eu deveria continuar seguindo E qual eu deveria não seguir mais Então aquilo pra mim foi verdadeiramente uma espécie de Uau! Tô iluminado, tô... Antena ligada naquilo que eu tô fazendo E principalmente o como eu tô fazendo Estão entendendo? É bárbaro quando isso acontece Então a minha maior dica pra vocês aqui É que vocês consigam olhar pra vocês com outros olhos Quem tem a oportunidade de estar... Aqui eu tenho clientes meus que eu tô vendo que estão aqui Que fazem terapia comigo Que fazem hipnose comigo Estão de parabéns, tá ótimo Quem puder estar no curso e fazer um curso de auto-hipnose Comigo ou com quem quiser fazer Eu tenho um que começa agora, dia 6 de maio Vai aprender a trabalhar a mente num outro nível São 20 horas te ensinando É diferente E quem não pode estar em lugar nenhum É que mas eu não posso estar num curso Eu nem quero estar num curso Ok, então começa a estudar sozinho Seja autodidata, procura vídeo, procura informação Assiste palestra, ouve os podcasts Absorve informação pra você começar aqui Poder debater com você mesmo Quando nós debatemos com a gente As coisas mudam A Cristina vai pra um link do curso Depois pra quem quiser saber E hoje eu tô parecendo que eu sou garoto propaganda Olha o livro, olha o curso Olha, eu tô vendendo camiseta Se alguém quiser tem água Tô brincando Mas é importante mesmo pra vocês estarem lá Muita gente me pergunta Como é que eu faço? Faz assim, vê o link aí que fica mais fácil E quando nós começamos a dominar a nossa mente A aprender mesmo a dominar este processo As coisas realmente começam a mudar Automaticamente Gente, não existe mágica Não existe processos, na minha opinião De magia, não existe Ai meu Deus, eu vou fazer isso Não, não é isso É você começar a se concentrar É você aprender a compreender o processo Que tá aqui dentro Não é mágica, é processo É estratégia Quando alguém me contrata Pra eu trabalhar com a pessoa Profissionalmente Ou terapeuticamente É um processo Nós temos um método Que você pode aprender Não é só eu que tenho Muita gente sabe É o processo É do começo ao fim É do 1 ao 10, sabe? É você entender fazendo passo a passo Resultado Planta, colhe Presta atenção Planta, colhe Presta atenção Você vai fazendo de uma maneira Que você vai aos poucos Elevando O seu nível de aprendizado Pra uma situação Onde você bate o olho e fala Caracas Pra não falar caralho Caracas É isso As pessoas tem mais sucesso As pessoas tem mais saúde As pessoas tem mais disposição Não é porque elas tem mais sorte É o contrário Elas constroem a sorte delas Elas constroem a saúde Tudo começa aqui Elas alimentam a mente delas Então Fica a dica pra vocês aí Olha Quero agradecer a cada um de vocês Que esteve aqui comigo hoje Se você não compartilha essa live Que eu nem lembrei de falar Compartilha ela Mesmo que nós estamos chegando ao fim Pra outras pessoas também Ter a oportunidade de ver Tô mesmo feliz de poder falar sobre isso Todas as terças 10 da manhã Todas as quintas 20 horas Horário de Portugal Eu tô aqui ao vivo Pra trazer uma mensagem Uma dica terapêutica Uma ideia Pra fazer você pensar Pra você sair da caixinha Da casinha De onde você quiser sair Desde que você saia Pra fazer você transformar Virar o jogo Não é nada difícil Desde que você queira virar Desde que você decida virar o jogo Ou você pode ficar naquele grupo Que vai cruzar os braços E fica reclamando E fica ali se lamentando Ou você pode mesmo fazer alguma coisa Pra você transformar O seu processo Obrigado Muito boa noite pra vocês Aproveitem a noite Descansem Fiquem bem Terça-feira tô aqui Amanhã tem podcast Em todas as minhas redes sociais Vá lá acompanha Todo dia Um podcast Pra fazer você pensar Obrigado Boa noite